15 minutos grávidos, Paulo, grávidos. Ah, não fui eu não, hein? Tá certo, nem eu, eu também não, tá? Agora, olha aí, desejo, estamos falando de desejo de grávida, cara, desejo de grávida é muito louca, né, cara? E até um restaurante para grávidas, né? O Grávidas Grill, venha para cá. Temos várias opções, carnes, massas, cimento com jaca, tudo para você grávida. Oi, por favor, eu queria um cimento com jaca. Sim, a senhora quer um cimento mal passado ou um cimento de cola? Eu queria um carambola com mousse de pera e cera de vela. Sim, claro, claro, senhora, vamos preparar. Não! Peraí, com um... É, restaurante para grávida. Que coisa de louca, hein? Os garçons são meio loucos, muitos dos garçons ficam loucos. Agora, três, dois, um... A gripe suína pode pegar você... E realmente fazer mal para você, mas tomara que isso não aconteça, não. O que que é? Tá com medo? Tá indo embora? Ah, meu Deus, eu que me dei mal aqui, né? Ah, como diria o Luciano de Mendes. Tá com medo? Tá indo embora? Que isso? Tá com medo? Infectado? Indo embora? Mico? Espirro? Saúde? Infectado? No ar? O vírus? Suíno? Ló... Ló... Lócon? É. Agora tem também o seguinte, o colostro, né? O colostro é uma coisa significativa. Quando a mulher está grávida, né? Ela... O leite materno, né? O colostro, né? Ele é muito nutritivo, importante para a criança. A criança, aliás, você mãe que está assistindo, dando coca... Não, dando refrigerante para o seu filho. Não faça isso, né? Não dê refrigerante para o seu filho, porque, né? Dê o colostro, pede, é peitinho que ele quer. Né? Agora, colostro no cardápio já. É o que eu digo. Naquele restaurante, grávida tinha que... Por favor, querido, você vê um pato ao colostro? Obrigado, hein? O colostro com coentro. É uma delícia, realmente. E também, mandar um abraço para aquele pessoal antigo, aquele programa que tinha, o TV Colostro. Lembra o TV Colostro? Lógico, tinha os cachorrinhos ali, né? Tinha os cachorrinhos. E para encerrar o programa, dentro da TV Colostro, nós vamos ver um sucesso da banda Natiúteros. Vamos lá, Natiúteros. No, 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 no. O leite é vida. O leite é o que há. Ele dá vida para o bebê se alimentar. Colostro, quero beber. Colostro na minha boca. Olha o seio da mamãe. Tá peludo, coisa louca. Depila esse ser. Depila o mamilo. Depila para o bebê bebê. Depila para o menino crescer, crescer. Depila o mamilo. Depila o mamilo. Para fazer a depilação. Depila o mamilo. Quero para não atrapalhar a dentição. Deixa o menino mamar. Deixa o menino mamar no peitão. Oi, ai, ai. Deixa o menino mamar. Oi. Tarado no. Olha pra aqui. Olha pra lá. Respeita a mulher que tá amamentar, amamentar. Bebê, bebê, bebê. Vamos amamentar o bebê pra viver. Joga o colostro no menino. Deixa ele vai seguir seu destino. Chuva de colostro pra alimentar o Brasil. Chuva de colostro pra criança que pariu. Leite materno é bom. É o amor eterno. Nasceu mais um programa. Ah, não fui eu não, hein? Nem eu. Não fui eu não.